Música Sua palavra escondi Aleluia! Guardada no teu coração Pra eu não pegar por ti, Senhor A tua palavra escondi Sente no sangue, amei E nas tuas águas bebi Da sua oferta agradável a ti E a vida a ti consagrei Aleluia! Música Aleluia! Aleluia! Música 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 C Mega Música Amém. 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 Amém.